Oração a São Gabriel Arcanjo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós, Anjo da Encarnação, Mensageiro Fiel de Deus, Abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanadas do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei com que estejamos sempre disponíveis e vigilantes. Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atentos ao seu chamado. Ó poderoso Arcanjo São Gabriel, A vossa aparição à Virgem Maria de Nazaré, Trouxe ao mundo que estava mergulhado em trevas, luz. Assim falastes à Santíssima Virgem, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, O Filho que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. São Gabriel, Intercedei por nós, junto à Virgem Santíssima, Mãe de Jesus Salvador. Afastai do mundo as trevas da descrença e da idolatria. Fazei brilhar a luz da fé em todos os corações. Ajudai a juventude a imitar Nossa Senhora Nas virtudes da pureza e da humildade. Dai força a todos os homens Contra os vícios e o pecado. São Gabriel, Que a luz da vossa mensagem anunciadora da redenção do gênero humano, Ilumine o meu caminho e oriente toda a humanidade rumo ao céu. São Gabriel, Rogai por nós. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. São Gabriel, O arcanjo, Rogai por nós. Assim seja. Amém. Amém.